Oi família, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente dá um tapa no visual, então eu vou pintar o meu cabelo que já tá uma branqueira sem tamanho, vocês não reparam não que isso aqui é, depois a gente dá um jeito, vamos pintar primeiro, ele tá bem branco, ó, tá vendo, ó, aqui do ladinho, aqui no meio, ó, tá vendo, tá bem branco, 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 não mudem de vídeo, o cabelo tá estranho, mas já que ele melhora. Gente, eu vou usar tintura que eu sempre uso, que eu não abro mão, que é a Beauty Collar, tá, eu comprei aqui pertinho de casa mesmo, no supermercado, paguei R$15,90, não sei se vai dar pra ver, paguei R$15,90, essa é a 2.0, tá, é a que eu uso, então pra preparar é super fácil, isso aqui e isso aqui, isso aqui, dentro disso aqui, misturou, passou e tá tudo certo, eu vou misturar aqui e depois eu vou aplicando, certo? E eu quero hoje também fazer as minhas unhas, porque desde que eu mudei pra cá, pra Campos Novos, inclusive, tem vídeo aqui no canal, fazendo, eu fazendo um tour aqui pela nossa casa, bem simples e leve, do jeito que deve ser, aí depois a gente usa isso aqui, tá, eu vou misturar aqui, vou pintar, como eu disse, desde que eu me mudei pra cá, a gente acaba não tendo tempo de se cuidar, né, é muita coisa pra fazer, é coisa pra colocar no lugar e as minhas unhas estão o O do Borogodó, então eu quero fazer, quero passar o vermelhinho básico, que eu amo, quem me acompanha sabe que eu amo esmalte vermelho e, mas por hora eu vou pintar o cabelo, tá, vou misturar aqui. Vim pra outro pedaço aqui de casa, porque bem aqui em frente tem um espelho, tá, então eu vou começar a passar, eu queria achar as luvas do gato preto, mas não sei onde é que ele escondeu as luvas dele, gente, acho que ele já escondeu de mim, é, aí pra passar, gente, eu não tenho muito critério, não, eu solto o cabelo, amarro a parte de cima e meu cabelo tá meio estranho, gente, porque tem vídeo aqui no canal, eu fiz o meu Big Shop, né, e aí, gente, depois que a gente faz o Big Shop, tem um período de, de adaptação, de, tem parte que ainda tá com um pouquinho de alisante, sabe, é, mas assim, com o tempo ele vai se ajeitando e eu não sou muito neurótica não com essas coisas. Aqui, ó, vou passar, daí eu vou dividindo, até dividir mais aqui, pra baixo, prender esse, esse toquinho aqui, eu vou passando aqui, daí vocês vão me acompanhando aí. Gente, acabei de passar aqui, nossa, olha a minha situação, olha aqui. Eu não costumo passar creme, nada, porque eu acho que não adianta, aí agora eu venho com um paninho e vou tirando o excesso de tinta, que tá aqui no meu couro, e depois, na hora do banho, passo uma buchinha e já é, eu não vou sair hoje mesmo. Gente, eu me pintei, a situação, não sei se a claridade vai dar pra vocês verem, olha aqui, gente, a minha situação, meu Deus, aqui é serviço completo, a gente pinta o cabelo, pinta a cara, pinta o braço, mas dá tudo certo. E aí, o tempo que eu deixo, gente, é 40 minutos, mas se passar, não tem problema. Nossa, eu acho que as cabeleireiras aqui, porventura, assistirem esse vídeo, vão falar, gente, essa menina é doida, ela não passa nada pra proteger a pele, ela deixa a tinta agir assim, né? Mas é assim, gente, eu sempre pintei assim, sempre deu certo, depois vocês vão ver o resultado, como que vai ficar o estouro da beleza. Eu sou bonita pra caramba! Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar a cutícula e vou escolher o esmalte. Sentei aqui fora, que é mais fresquinho e é bem mais claro pra eu gravar. Eu vou usar esse esmalte aqui, gente, é da Avon, é o morango, morango mistério. Esse aqui. Aí tá aqui as minhas coisinhas, ó. O algodão, a aguinha, as coisinhas assim que eu vou usar. Vou começar tirando a cutícula, depois passo uma base bem, bem basiquinha mesmo. E aí vocês vão me acompanhando. Gente, voltei aqui, já lavei meu cabelo. Eu vou vir aqui na sala, porque a iluminação aqui na casa é um pouco, ó, melhorou. Vou vir aqui bem pertinho, pra vocês verem como que cobre bem, bem os brancos mesmo, ó. Fiquei meio manchadinho aqui, mas não tem problema. E aí, pra finalizar, eu finalizo com aquele potão da escala, sabe? Aí eu venho aqui, ó, pego aqui um tantinho bom, ó. Esse creme aqui, além de ser... ele é bom, bonito e barato. Aí eu venho passando e vou amassando assim, ó. Eu vou finalizar ele aqui e já volto pra encerrar, tá? Pera aí. Pronto, gente, já finalizei. Só dando aquelas amassadinhas assim, ó. Ele já fica no eixo. Desse lado aqui eu coloquei um prendedorzinho, só pra não dizer a meu filho. E é isso, gente, ó. Bem pintadinho. Eu tava fazendo as unhas, né? Vocês viram? Só que daí minha mãe chegou, todo mundo chegou, daí acabou me atrapalhando um pouquinho. Mas eu cheguei a tirar a cutícula só. Daí eu vou ver se eu pinto. E eu gosto da cutícula assim, ó. Bem, bem, bem fundinha mesmo. Mas aí eu deixo pro próximo vídeo, eu pinto. E aí vocês acompanham, tá bom? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de passar esse tempinho comigo. Espero que sirva de motivação também pra você. Não precisa você ir num salão de cabeleireiro pra você ficar linda. Na sua casa também você consegue, tá? Eu vou, mas eu volto. Eu sempre volto daquele jeito. Bem simples e leve. Bonita. Do jeito que deve ser. Tchau!